Música O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a Escola Nacional de Administração Pública firmaram um acordo de cooperação técnica que irá criar o Centro de Altos Estudos e Formação em Governo. Eu fiquei muito contente que eu acho que é uma extraordinária possibilidade de a gente desenvolver um trabalho conjunto entre duas entidades estatais que tem um enorme prestígio e eu acho que isso pode se tornar um projeto muito ambicioso no futuro. O presidente avaliou como positiva a junção entre estratégias de longo prazo, que é o foco da INAP, e políticas públicas, matéria cara ao IPEA. Essas duas coisas elas se completam no fundo, eu acho que existe aí uma sinergia perfeita de análise, prospecção, etc. Eu acho que é não só no aspecto temático, como você abordou agora, mas no aspecto institucional. Há uma expectativa de que este novo modelo, que o próprio presidente Jessé definiu como um consórcio entre duas instituições públicas de renome, possa também criar as bases para uma nova forma de relacionamento entre instituições públicas e uma nova forma de gerir políticas estratégicas para o Estado brasileiro. E nós vemos hoje uma necessidade muito grande dentro da gestão pública, dentro da administração pública, de uma formação de alto nível. Então esse espaço que a gente quer ocupar, quer dizer, dá uma formação rigorosa, analítica, para que a alta administração pública possa pensar estratégias de desenvolvimento. O mestrado será gratuito e o edital para a formação de turmas deve ser lançado em outubro deste ano, com previsão de começo das aulas entre março e abril de 2016. A estimativa é de que sejam oferecidas 40 vagas.